Os consoles portáteis Android que já vem com Play Store instalado, como os da Retroid ou Polkiri, tem uma grande vantagem sobre os que não tem Play Store instalado, como esses da Umbernic. Porque pra você que tem um console RG353, qualquer modelo com acesso a Android, seja o PV ou M, pra ter Play Store ali dentro tem que seguir todos esses passos que eu vou demonstrar no vídeo. Eu vou tentar deixar o mais simples possível e provavelmente esse mesmo método vai poder ser aplicado no RG505, que eu já ouvi dizer que também não vem com Play Store. Tudo que você precisa de um computador, seja Mac, Windows ou Linux, um cabo USB-C pra USB-A de dados, uma maneira de transferir os arquivos do seu console pro computador, eu vou usar um adaptador de USB pra microSD, e é claro, um console portátil Umbernic RG353, qualquer modelo que tenha acesso a Android. Primeira coisa é ligar ele, mas antes, remove o cartão microSD número 1. Isso vai obrigar que ele acesse o sistema Android quando você ligar. E eu recomendo não devolver esse cartão até o final do tutorial. Ah, e quase esqueci de falar. Tudo isso que eu tô falando aqui tem um guia escrito lá no meu site, é victoriemini.com. Lá você encontra guia de todos os meus consoles portáteis. E aqui é um pouco mais fácil, porque todos os links que eu mencionar aqui no vídeo, é só clicar que ele já te leva até lá. Então aqui no meu guia escrito, o primeiro passo a gente já fez, que é ligar o aparelho no modo Android. Agora a gente vai conectar no Wi-Fi e baixar dois apps, o Magisk e o Device ID. Aqui no meu site tem link pros dois, mas pra ser sincero, por algum motivo o GitHub não tava abrindo ali os arquivos pra eu baixar do Magisk. E por isso eu preferi baixar aqui do meu computador. Eu só acessei o meu site, baixei aqui o Magisk, baixei o Device ID e pra agilizar as coisas, eu já me adiantei e baixei também o Magisk G Apps. Com esses três arquivos aqui organizados, eu egetei o cartão microSD 2 do RG353, encaixei no meu computador, criei uma pasta chamada Downloads e puxei esses três arquivos ali pra dentro. Egetei o cartão microSD do computador, devolvi pro RG353 e com a ajuda do app Arquivos, ou Files, eu naveguei até a pasta Downloads dentro do meu cartão microSD e instalei os dois apps, o Magisk e o Device ID. Depois de instalar, você pode deletar os dois APKs e deixar aquele arquivinho zip paradinho ali, não precisa mexer nele agora. Próxima coisa que você deve fazer é clicar em Settings, arrastar até lá embaixo, chegar até a opção Build Number e tocar nela cinco ou mais vezes até você liberar o Developer Mode. Aí você volta uma página e entra em Advanced, Developer Options e ativa ali embaixo a opção USB Debugging. Com essa opção ativada, pega um cabo de dados USB-A pra USB-C e conecta o seu console RG353 no computador. Uma notificação no console deve aparecer e eu recomendo que você arraste de cima pra baixo, clique naquela última opção sobre USB e põe em File Transfer. Agora, se você tá em Windows, você tem que instalar os drivers de USB do Google. Aqui no meu site tem um link pras instruções, é só clicar aqui, é um processo simples e caso você esteja em Mac ou Linux, não precisa instalar drivers, já tem tudo pronto. Agora o próximo passo é baixar no seu computador os arquivos de ADB. É só clicar nesse link de android.sdk.platformetools.zip, que tá aqui no meu site, extrair uma pastinha desse arquivo zip num lugar fácil de encontrar, pode ser no C2. ou talvez no desktop. Depois abre um terminal, digita CD, espaço, e coloca ali o endereço da pasta Platform Tools que você acabou de extrair. No Mac, é só arrastar essa pastinha Platform Tools ali pra dentro do terminal. No Windows, se eu não me engano, você consegue clicar com o botão direito e copiar o endereço daquela pasta e colar ali dentro. Aperta Enter e executa os seguintes comandos. E atenção, só um detalhe, se você estiver em Linux ou Mac, precisa pôr aquele ponto barra antes de alguns comandos. Se você estiver em Windows, não precisa de ponto barra. Tá tudo explicado ali no site. Então aqui no meu caso, ponto barra adb espaço devices, vai aparecer aqui listado o meu aparelho. Depois, ponto barra adb espaço shell, ele vai acessar o meu RG353. A partir daqui, não precisa mais de ponto barra, é igual pra Windows ou pra Mac. SU, Enter, ele vai me dar acesso de super usuário dentro do aparelho. Aí depois copia esse CD, espaço, endereço, cola dentro do terminal, aperta Enter, isso vai fazer o terminal navegar até a pasta Downloads. E por último, esse DD, espaço, IF e um monte de coisa, copia, cola ali dentro. E esse último comando, ele vai gerar uma cópia do boot image e vai colocar ela dentro da pasta Downloads, na memória interna do aparelho. Deixa o terminal aberto, não precisa desconectar o cabo, volta pro RG353 e abre o app Magisk, que a gente instalou no passo 2. Dentro dele, clica na opção Install, depois Select and Patch a File e navega até a pasta Downloads da memória interna. Selecione o arquivo boot.img, clica em Let's Go e aguarda alguns segundinhos o processo terminar. Em seguida, abre aquele app Files, novamente, e transfere os arquivos magiskpatched.img e o boot.img pro cartão microSD2. Sejeta o cartão, insere no computador, copia esses dois arquivos no computador num lugar seguro. Eu recomendo até fazer um backup desse boot.img numa nuvem, porque esse arquivo pode salvar o seu console no futuro. Depois pega o outro arquivinho, o magiskpatched.img, copia ele e cola dentro da pasta Platform Tools. Depois renomeia ele pra boot.img. Agora volta pro terminal, que você não deveria ter fechado, e executa os seguintes comandos. Reboot Fast Boot, pra reiniciar o RG353 em modo Fast Boot. Vai aparecer escrito ali na tela, não se preocupa, é daquele jeito que tem que estar mesmo. Agora, se você tá em Mac, tem que usar o .barra antes do comando. Se você tá em Windows, é só usar o comando diretamente. No meu caso, .barra Fast Boot Devices. Vai aparecer ali o meu aparelho listado. Em seguida é Fast Boot Flash Boot Boot.img. Isso vai injetar aquele boot modificado pelo magisk, que a gente renomeou agora há pouco. E por último, Fast Boot Reboot, pra reiniciar no modo Android. Lembrando que esses três últimos comandos são com .barra, se você estiver usando Mac ou Linux. Quando ele ligar de novo, fica ali atento que uma notificação de acesso a superusuário deve aparecer na tela. Aperta Grant todas as vezes que isso aparecer. E a partir de agora, vai ter muita notificação no seu aparelho, não vai parar de aparecer notificação. Se você já tinha feito o download do Magisk GApps, que eu mencionei ali nos primeiros passos, a gente vai instalar ele agora, se você ainda não fez. O link tá ali no meu site, no passo número 15. Coloca ele de alguma forma dentro do aparelho. Em qualquer lugar, eu coloquei na pasta Downloads. Depois você abre o Magisk, clica lá embaixo em Module, depois Install from Storage. Navega até a pasta Downloads, por exemplo, onde eu deixei meu arquivo, e seleciona ele. Aguarda até o final da instalação e aperta Reboot, que vai aparecer aqui no cantinho da tela. Ele vai reiniciar, e quando você arrasta aqui, olha, de baixo pra cima, e olha a sua lista de apps, ali a gente já encontra a Play Store. Mas ainda não acabou, a gente tá quase no final. Abre a Play Store e tenta fazer login. Eventualmente vai aparecer uma mensagem de erro e um link ali embaixo. Clica naquele link, e uma das opções lá embaixo vai ser Custom Room. Clica em Device Registration, e faz o login com a sua conta Google. Na página seguinte deve ter uma opção pra preencher o Google Services Framework ID. Pra conseguir esse número, é só abrir aquele app chamado Device ID, que a gente instalou no passo 2. E dentro dele, segura em Google Services Framework por alguns segundos, depois aperta Copy, aí é só voltar pra aquela página do Google que a gente tava antes, segurar em cima da caixinha, e colar o nosso Google Services Framework ID. Aperta ali que você não é um robô, registra, e pronto, agora acabou. Seu console já tá registrado. Minha recomendação é que você deixe o app da Play Store aberto por mais ou menos meia hora, uma hora, que é o tempo que demora até o registro realmente fazer efeito. Uma hora ele vai sincronizar e você vai conseguir fazer o seu login na Play Store. Já teve vez que eu fiz que demorou 10 minutos, teve vez que eu fiz que demorou 2 horas, talvez seja a sorte, deixa aberto que eu acho que é a maneira mais rápida de acontecer. Tem muitas vantagens em ter Play Store dentro de um aparelho desse, a gente pode baixar oficialmente os jogos que a gente já comprou, os emuladores. Eu pessoalmente não uso o Android nesses aparelhos pra jogar, e mais pra organizar minha biblioteca de jogos. Então minha recomendação é você acessar a Play Store e baixar esse app chamado Solid Explore. Ele é um gerenciador de arquivos que organiza em duas abas, então você pode ter uma pasta aberta em uma, outra pasta aberta em outra, e isso facilita pra organizar os arquivos. E eu uso o Chrome que já tá instalado pra poder acessar a internet, baixar os jogos e organizar tudo ali dentro. Pra jogar mesmo, eu costumo usar o sistema Linux, que eu tô fazendo um vídeo comparação dos sistemas JellOS, ArcOS e o sistema oficial da Ambernic. Qual será que é o melhor dos três? Eu ia fazer tudo num vídeo só, mas aí ia ficar muito longo, eu acho que esse já tá complicado o suficiente. Vou deixar esse vídeo comparativo do sistema Linux pra daqui a alguns dias. Eu instalei um sistema de cada em cada um dos consoles, pra gente comparar a performance e as vantagens e desvantagens de cada um. Esse vídeo especialmente é muito difícil de fazer e não tem muito alcance. Se você puder ajudar aí, compartilha em alguns grupos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, considera virar um membro, deixa um like. Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.